Fala Meia Dúzia, chegando por aqui com mais um Rebrando o Baú, esse quadro em que a gente homenageia bandas que não estão mais nativas, mas que de alguma forma deixaram seu nome marcado na história da cena independente brasileira. Hoje, como vocês já viram aí, vamos falar de uma banda muito importante no cenário de metal alternativo paulistano, da cena hardcore, da cena metalcore, screamer, enfim, de todas as coisas. Estamos falando da Envy Dust, maravilhosa banda que deixou um legado bem grande, tão grande que a gente em 2021 ainda está citando os caras. Mas antes de ir para o vídeo, se você quer dar uma ajuda financeira ao Multi Underground, Pix está aí, você pode ajudar também a adquirir nossas camisetas na Devil Camisetas, o link também está na descrição. A gente tem aquele nosso projeto de audiovisual a preço popular, o Lurk Video é R$60,00. Dá uma olhada na nossa playlist aí com todos os nossos trampos, que você pode se interessar para fazer para a sua banda. E se você quiser participar da nossa coletânea Financiamento Coletivo, entre em contato com nós, que a gente te explica como é que funciona a coletânea Família Multi Underground. Sem mais delongas, vamos falar de Envy Dust. O Envy Dust começou a ser formado em 1999 pelos amigos Che e Max. Eles se conheceram na escola, ambos sonhavam em ter uma banda. O Max já tocava numa banda chamada My Get Out e convidou o Che para participar. Essa banda fazia um HC melódico na época, e em 2001 todos os integrantes saíram e ficaram apenas o Max e o Che. Os dois acabaram convidando o Barros e o Daniel para tocar com eles, e passado um tempo eles mudaram o estilo da banda, e passaram a tocar um som mais pesado, trazer mais influências para a banda, e também passaram a compor em português. E nisso, o Shelka também entrou na banda, e adotaram o nome Envy Dust. Isso em 2003. Posteriormente, o Rafael Biarr também se juntou ao time. Os caras tinham uma sonoridade que até então era novidade no Brasil. Quase não se tinha ouvido falar dos termos post-hardcore, scramble e metalcore aqui no Brasil, né? Tudo que se tinha eram bandas gringas que faziam esse estilo. E isso deu um gás danado, essa questão de novidade deu um gás danado para a banda em termos de público, né? E os shows dos caras eram incendiários, né? Com toda aquela mistura de melodia, gutural e histeria. Os caras no palco também ajudavam a incendiar a plateia, né? Isso fez cada vez mais gente ser interessada pelo som do Envy Dust. E em 2005, saiu o aclamado álbum Quando Estar Vivo Não Basta. Ele saiu pela Travolta Discos. Segundo o Max Machado, vocal da banda, o Quando Estar Vivo Não Basta foi gravado como deu. As baterias e baixo no Nimbus Studios, as guitarras foram na casa dos pais do Barros e todo o resto na casa dos pais do Héctor, também conhecido como Fernando Martins. Ele gravou os vocais no quarto dos pais do Héctor e o Daniel gravou no banheiro. Os instrumentos adicionais foram gravados em outro quarto. Uma verdadeira salada de estúdios e ambientações que resultaram no ótimo Quando Estar Vivo Não Basta. O álbum tem 11 faixas, mas a introdução, que são as faixas A Clássica, A Última Gota, Sua Carência Minha Ruína, Pra Mim e Você Não, O Lado Frio da Verdade, que teve um clipe muito bem produzido, por sinal. A Balada Chegou a Hora, O Olhar Tem Seu Nome, Por Não Entender, também tem um videoclipe, na época, muito espalhado pelo LB Vids, Cárcere, O Silêncio Te Confunde, Suaves Lembranças do Outono Passado e a maravilhosa e minha faixa favorita, Maniqueísta por Opção. O que diferenciava o Envy Dust das demais bandas do cenário paulistano era a criatividade e da sonoridade, entendeu? Os vocais também eram muito bons, isso é muito complicado, né? Na época, a cena hardcore paulistana, a gente tinha muitos vocalistas, assim, que eram muito limitados, tecnicamente falando, e o Max canta muito bem, o vocal do Max era muito bom, afinado, e contrastando com o vocal gutural, assim, ficava maravilhoso. E a outra questão também muito importante eram as letras, que eram muito bem escritas, eram muito inteligentes, tinham um vocabulário muito rico. Também, e a questão de quando cantavam sobre relacionamentos, faziam isso de forma muito poética e inteligente, né? Fugindo um pouco do que era cantado na época, da forma com que as bandas de hardcore cantavam na época, né? E a sonoridade do que a gente pode chamar de pós-HC do Envy Dust, realmente era muito diferente. Além deles, a gente só tinha basicamente o Gloria, né? Só que o Gloria tem outra pegada do que é o Envy Dust, né? Do que era o Envy Dust. Ainda em 2005, eles lançaram o single O Leilão do Loto 77, um clássico absoluto da banda, que podemos chamar de opera rock, opera metal, digamos assim. A letra conta uma história muito interessante, e é cheia de ambientações diferentes e momentos quebrados, diria até esquizofrênicos em alguns momentos. e uma canção grandiosa que apresentava uma evolução muito grande da banda, e que dava certas pistas da direção que o Envy Dust iria seguir a partir dali. Os anos posteriores, a banda foi fazendo os shows cada vez mais lotados, se consolidando no cenário underground. Tem um show muito icônico que o LB Beats lançou na época, o show abarrotado de gente, que dá uma ótima noção do que era o Envy Dust ao vivo. Foi quando, em 2008, lançaram o aclamado álbum conceitual 1. O álbum é dividido em três partes. São elas, Alguém que foi longe demais, Eles rasgavam o céu e o mar, A história se repete. São 14 faixas no total, com um bônus da também clássica faixa Meu Lugar, que teve um videoclipe muito bem produzido, lançado na época, que ganhou, inclusive, um concurso de vídeos no Zona Punk, ganhou o prêmio de melhor videoclipe, E, musicalmente falando, o 1 traz ainda mais elementos musicais para a sonoridade da banda, que acrescentaram ao pós-hardcore elementos de thrash metal, de música eletrônica, de MPB também, industrial, enfim, várias ambientações diferentes que daram mais riqueza ainda no trabalho da banda, mais elementos musicais, e a crítica especializada na época se rendeu de vez ao trabalho do Envy Dust. O Max disse sobre esse álbum, abre aspas, Esse disco deu um trabalho enorme, tudo nele tem grandes proporções, é um álbum longo, o conceito é intrincado, as músicas são complexas, são complexas e cheias de camadas, e coisas escondidas, o encarte é super detalhado, a estratégia de lançamento segue esse fluxo. O álbum foi produzido pela banda, e pelo Pedro Antunes e o Leon Andrade, eles chegaram a fazer uma turnê na Europa com o Maldita nessa época. Também saiu um clipe de Senhoras e Senhores, também é muito foda esse clipe, e essa música em si é maravilhosa. Cara, o álbum é conceitual, o álbum é maluco, digamos assim, é melódico, é pesado, você tem que parar com calma, porque não é um álbum pra você apreciar enquanto faz outras coisas, você tem que parar, escutar ele, e capturar a essência do que a banda tentou passar nesse álbum grandioso. Em 2010, o Max acabou saindo da banda, ele tinha divergências musicais com os outros integrantes da banda, por questão musical mesmo, não teve treta nem nada, e os demais integrantes formaram a banda Moscou, a gente pode falar do Moscou posteriormente, se vocês gostarem do vídeo, e depois o Andy Dust se reuniu algumas vezes para shows esporádicos, né? E, enfim, podemos chamar o Andy Dust de uma banda única na história da cena brasileira, e que é lembrada até hoje, e como disse o Vlad do Zona Punk, o Andy Dust virou história. Você curtiu o vídeo, deixa esse like, compartilha se você é fã de Andy Dust, fala pra nós aí qual a música favorita de vocês, no mais é isso, aquele abraço, falou! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.